Oh glórias, aleluia, Jesus Cristo é em minha vida a força para lutar, para viver. Muitos nas redes sociais já me mataram umas seis, oito vezes, mas eu estou vivo e vou continuar vivendo. Eu pedi ao Senhor que 120 anos ao lado da minha esposa, vendo, ouvindo, andando, caminhando, caso não aconteça o arrebatamento, é o meu desejo e eu espero chegar lá, junto com a minha amada Ruth Feitosa, a quem eu amo e dedico nesse momento minha gratidão, porque ela tem sido uma guerreira valente que cuida de mim todos os dias. É, esse câncer maligno, seja qual, é terrível, porque ele mexe com os nossos sentimentos, com os nossos gostos e não é qualquer um que suporta e aguenta não, mas ela bravamente, mesmo em tratamento, porque ela também está se tratando, ela tem cuidado de mim e eu amo demais e sempre procuro satisfazer os desejos do coração dela. Que Deus ricamente derrame sabedoria e prosperidade sobre a vida dela. E muito mais, que ela seja avivada para estar conosco, junto na pregação da poderosa palavra de Deus. Dizer que hoje, no dia que nós estávamos gravando, é uma quarta-feira, 5 de agosto de 2020, trazendo mais uma reflexão aqui no programa Fonte de Vida, no nosso canal pfdv.info, na rede mundial do Youtube. Espero que você fique conosco e nos acompanhe. Vamos dar sentido ao nosso trabalho, para não ser penoso, e sim um prazer em nossas vidas. Olha só, o texto diz, Fiquem na mesma casa e comam e bebam o que lhe oferecerem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de uma casa para outra. Lucas 10, 7 Amados, muitas pessoas dobram seus joelhos e oram por meses, semanas, dias, anos às vezes, pedindo um trabalho. Porque é isso que devemos pedir, trabalho, para ser digno de receber o nosso salário. Então, quando o trabalho vem, que nós estamos num bom relacionamento, comunhão e comunicação com o Senhor Espírito Santo, Ele vai nos dar o melhor. E quando Ele nos dá, nós devemos ser verdadeiros cristãos e testemunhas públicas, para glorificar o nome do Senhor e ganhar almas naquele lugar. Porque é para isso que o Senhor nos coloca em alguma atividade, para ganharmos almas. Almas que permaneçam no altar. Então você não pode, Ah, estou enjoado, estou ganhando pouco, vou mudar. Não, lute, invista, insista no Senhor Espírito Santo, porque Ele pode mudar toda a tua história nesse lugar. Lembre-se de José, o filho de Israel. Preste atenção nele. Perguntas para você refletir. Você valoriza o trabalho que faz? Ou este trabalho é um fardo para você? Religiosos, nem falar. Você é daqueles que só quer o melhor e mais fácil, e se esquece que o trabalho é uma ordenação de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso? Trabalhar é uma ordenação de Deus. Você sabia que a palavra de Deus afirma, Quem não quer trabalhar, que também não coma. Que devemos ter experiência com as formigas, para nos motivar a trabalhar. Vocês sabiam disso? O texto diz, O trabalho dignifica o ser humano e o verdadeiro cristão, que tem dupla jornada de trabalho. Primeiro ele trabalha para o reino de Deus, e depois ele trabalha na sua atividade profissional para o pão de cada dia. Olha aí que tremendo. Mas os dois garantem o pão de cada dia. Nossa reflexão diz o seguinte, Todas as profissões lícitas com a palavra de Deus são importantes e Deus as abençoa. Cada profissão deve glorificar e ganhar almas para o reino, além da fidelidade e gratidão que abençoa. Cada profissão deve ser uma bênção em nossa vida para oferecermos o melhor para a humanidade. Sempre guardando nosso coração contra as tentações para não se tornar um corrupto. Muitos se tornam corruptos quando estão trabalhando. Para quem você trabalha, sua função é de confiança? É importante respeitarmos o líder e o chefe naquele setor, que tem autoridade sobre nós. Aprenda a fazer seu trabalho com equidade total. E não critique a nenhum colaborador ao seu redor. Respeite e valorize o próximo. Precisamos dar sentido ao nosso trabalho para glorificar a Deus, ganhando almas para Jesus. José, filho de Jacó, é um exemplo de trabalhador que enfrentou várias perseguições, foi preso indevidamente, porém, sempre, sempre, trabalhando a boa obra e profissionalmente nunca deixou de cumprir seu ofício. Como resultado, o Senhor Deus o levantou como o segundo ser humano com poder sobre toda a terra. Faça bem o seu trabalho para não ter do que se envergonhar e ganhe sua recompensa natural e sobrenatural em Cristo Jesus. Passamos um pouco do nosso tempo, mas foi necessário. Trabalho. Em que você está trabalhando? É um fardo ou é uma graça e uma bênção do nosso Deus? Reflita sobre isso. E se você gostou, se inscreva no nosso canal pfdv.info aqui na rede mundial do YouTube. Venha assistir o nosso programa. Todo sábado e domingo é estreia a partir das 9 horas com a Escola Bíblica no sábado e domingo, às 9 horas da manhã, a celebração da família. E a gente sempre coloca as reflexões, que são essas que você está ouvindo aqui dentro do programa. E a gente coloca também no YouTube para você assistir a hora que você quiser. Que Deus vos abençoe. Pense bem no seu trabalho. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Até o nosso próximo encontro. É com você, editor. Tchau. Tchau. Tchau.